Então, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso penúltimo bloco. A gente ainda tem que falar de casamento, óbito e livro E. O óbito é um piscar de olhos, é muito pouco o que a gente tem para falar, mas, em compensação, o livro E tem umas disposições mais complexas. Começando aqui sobre o casamento, gente, primeiro, nós todos sabemos que o casamento é um procedimento solene, ou seja, existe uma solenidade totalmente discriminada, tanto na lei de registros quanto no Código Civil, e como ato solene, a gente não pode deixar de cumprir nenhum dos requisitos, salvo qualquer exceção que a própria lei trouxe. Então, necessariamente, eu tenho que cumprir os requisitos da forma como está ali. Como são os conceitos de contrato solene? E aí, em relação à lei, o casamento é um misto de contrato com algumas questões institucionais, como instituição, porém, essa questão da solenidade, ela tem que ser respeitada. Aquela celebração do juiz de paz, que precisa falar aquelas palavrinhas lá, que já, como o livro D também, é outra coisa desnecessária, né, Demar? Mas, enfim, se não cumprir as formalidades da maneira como está ali expresso na lei, a gente corre risco de arguição de nulidade. Então, vamos seguir da forma como está. Via de regra, né, a solenidade padrão do casamento é um procedimento extenso que é dividido em três fases, e, mais ou menos, nós conseguimos diferenciar, dividir esse procedimento nessas três fases, né, e, fora exceções legais, a gente tem essas três fases nessa ordem. Então, nós temos que, primeiro, habilitar os contraentes para o casamento, depois nós temos a celebração do casamento, e a celebração é onde é formado o vínculo do casamento, e, a partir dessa celebração, nós não chamamos mais de contraentes, agora nós já estamos falando dos cônjuges, e o registro é, via de regra, mais uma vez, a redução a termo da celebração que acabou de ocorrer. Quando eu falo em casamento civil, sem especificar que tipo de casamento que foi, aqui, né, durante a aula e, normalmente, nas questões da prova, nem sempre se tem a preocupação de distinguir, olha, o casamento civil, aquele que é registrado no livro B, aquele que é celebrado na sede do serviço ou fora, mas perante o juiz de paz e o registrador, essa é a regra, esse é o procedimento que é mais comum para que se tenha um casamento civil. Mas o casamento que é religioso, ele também é civil, ele passa por um procedimento para que ele tenha efeitos civis do mesmo jeito. Mas, ou seja, tudo isso que nós vamos falar, nós estamos falando de casamento civil, tá ok? Mas, o casamento que nós chamamos de civil, via de regra, é esse que é feito lá no cartório com o juiz de paz e com o registrador. E aí, nós temos algumas exceções, algumas especificidades que nós vamos falar, tá? Então, nós temos essas sequências, habilitação, celebração e registro. Importante, habilitação é o procedimento que vai habilitar, pelo próprio nome a gente vê, os noivos para o casamento, os contraentes para o casamento. A celebração é o momento do vínculo e o registro, redução a termo dessa cerimônia, dessa celebração. Constituição do vínculo a partir da celebração do casamento. Sempre, gente, sempre que tiver celebração, o vínculo vai ser a partir dessa celebração. Ah, mas nós temos a possibilidade de um casamento religioso que foi celebrado há 30 anos atrás, e nós cumprirmos aí os requisitos da lei para que ele tenha efeitos civis e esses efeitos retroagirem lá os 30 anos atrás, não temos? E aí, como que nós... Essa celebração de 30 anos atrás, os efeitos do casamento, eles vão ser a partir da celebração, o vínculo nasceu lá atrás? Ele vai formalmente nascer agora, cumpridos os requisitos para que ele tenha efeitos civis, mas os efeitos vão retroagir como se casados fossem desde a celebração há 30 anos atrás. A gente fala melhor quando estiver falando do casamento religioso. O que não podemos esquecer é que o vínculo do casamento, ele nasce na celebração. Em que momento da celebração? No momento em que os noivos manifestam contraentes. Os contraentes manifestam perante o juiz de paz, a vontade... A vontade... Como é que chama, gente? Inequívoca, perdão, a palavra sumiu. A vontade inequívoca e livre de se casar e o juiz de paz, ouvindo essas palavras, os declara casados. Então, aí é nesse momento que nasce o vínculo do casamento. E se a partir desse momento o juiz de paz, eu vos declaro casados e um deles morre, qual que é o estado civil de quem ficou? Viúvo. Ou seja, celebrou, já tem o vínculo. Não tem o registro, mas o registro é mera redução a termo do que ocorreu. O registro não vai... Salvo algumas disposições, não é o registro que é o marco do início dos efeitos do casamento, a celebração. Tá? Então, essas palavrinhas do juiz de paz que nós temos lá no 1535, gente, elas são utilizadas até hoje, como nós dissemos, são atos solenes que a gente tem que seguir, né? Os procedimentos. Porém, muito cuidado, apesar do 1535 falar aqui, né? De vos receber, diz por marido e mulher, hoje com a possibilidade do casamento homoafetivo, a gente tem que mudar essa frasezinha aqui. Tá? Então, essa frase aqui, para não haver discriminação e principalmente para não haver risco do juiz de paz, falar isso aqui como marido e mulher, que já me ocorreu, ai, ai, ai. Nossa, é de doer, mas ainda bem que o casal era uma boa. Mais imagem? Oi? Qual a expressão que estão se dizendo? De vos receber, diz como casados, de vos receber, diz como cônjuges, de vos receber, diz reciprocamente, qualquer um desses termos que mencione que não esteja ligado ao sexo, né? Que seja um homem com uma mulher, tá? Então, tem que mudar essa expressão aqui. E isso aí, gente, eu não acredito que caiam essas palavras na prova para vocês marcarem o que é mais coerente com o que está ocorrendo hoje. Mas vai que, né? Se colocarem essas palavras aqui e falar que elas são aplicadas obrigatoriamente em todos os casamentos civis, então, tá errado. Bem? Dessa forma como isso aqui, não pode. E a questão da competência territorial? Como é que fica a atribuição do registrador civil? Nós não falamos da circunscrição geográfica? No nascimento, em relação ao local de nascimento ou residência dos pais, ou após o prazo, residência dos interessados, não é isso? E aqui, no casamento, gente? No casamento, nós temos que olhar a residência dos contraentes. Se eles residem, no momento do requerimento de habilitação, se eles residem na mesma circunscrição geográfica, ou seja, o mesmo registrador atende a residência de ambos, tá? Então, eles vão procurar esse registrador para fazer o requerimento de habilitação e os trâmites vão ocorrer apenas dentro desse serviço de registro. Quais que são os trâmites? Vão ser recolhidos os documentos necessários para o registro, tanto para a habilitação, quanto para a certidão de habilitação, quanto para ter os elementos do registro. Todos os documentos são recebidos no momento do requerimento de habilitação. Então, no momento do requerimento, todas as informações de documentos que eu tenho ali têm que ser suficientes, tanto para cumprir os requisitos da certidão de habilitação, quanto para cumprir os requisitos, os elementos do registro de casamento lá na frente, no dia do registro, tá? Então, é nesse momento do processo de habilitação que eu vou colher essas informações, todas as informações necessárias. Estado civil, nome, estado de filiação, Então, tudo isso a gente busca em qual documento? Certidão de registro. Se solteiro de nascimento, se não solteiro de casamento. Se divorciado, não solteiro divorciado, ele vai ter que apresentar certidão de casamento com a verbação do divórcio. Não é isso? Se não solteiro viúvo, ele vai ter que apresentar certidão de casamento com a anotação do óbito e a certidão de óbito. Tá bem? E se for separado judicialmente, extrajudicialmente, o que ele tem que apresentar? Não, pessoal, olha, cuidado com detalhe, não pode, é impedido, o casamento ainda está... É, tem que divorciar. Cuidado, gente, olha a pegadinha na prova. Separados não podem se casar, é... Eu já estava falando da questão do patrimoniador. Imaginei, mas a gente tem que ter cuidado, sabe por quê? Na prova a gente viaja lá longe, às vezes a pergunta é simplinha aqui, ó. Então, por isso que eu falo com vocês... Ah, eu não falei aqui. Na hora da leitura da prova, o que acontece? Nós temos como regra que a nossa primeira leitura é a leitura mais profunda, prestando mais atenção em cada palavra. Por quê? Porque uma vez que a gente leu, a gente já criou juízo de valor a respeito do que está ali. Nós já criamos a nossa interpretação do que está ali. Então, a segunda leitura já vai estar viciada com o que eu interpretei. O que nós temos que fazer? Na primeira leitura, tudo que é palavra, que é importante de acordo com o tema, se é o enunciado, por exemplo, começou a falar fulano, fez o requerimento de habilitação, opa, é de casamento. Mas ele tem 16 anos, marca os 16 anos, porque vai pedir a autorização dos pais. Mas um pai morreu, opa, a mãe tem exclusividade do poder familiar. Vai imaginando. E nessa imaginação vai marcando tudo o que te fez imaginar uma consequência. E aí, se é uma coisa muito rara que vem na sua cabeça, nossa, eu não posso deixar de observar isso, anota. Nem terminou de ler. Anota, autorização da mãe. Emancipado, precisa, sabe, vai anotando tudo. Na primeira leitura. O que vai acontecer na segunda? Mesmo que você já está vinculado à sua interpretação, o que você marcou vai te fazer lembrar de algo que eventualmente não está na sua interpretação. Que você viu na primeira leitura e com certeza, com essa segunda leitura viciada, você vai esquecer de algum detalhe. Só que na primeira leitura você marcou, você não vai esquecer. Tá? Muito cuidado. Façam essa leitura. A primeira leitura é a mais importante. Da segunda para frente, a gente já vai procurar informações que confirmem a nossa interpretação. Aí é um perigo. Bom? Então, e muito cuidado, porque é exatamente isso que acontece. Olha, eu estou preocupada em qual que é a consequência de não se provar que houve partilha de bens do casamento anterior, do divorciado e do viúvo. Mas o que se está perguntando é se o separado judicialmente, extrajudicialmente, pode se casar. Olha que simples. A gente viaja lá no complexo, eu estou perguntando aqui, pequenininho. Aí a gente dá uma questão de graça. Tá? Muito, muito, muito cuidado. Então, a competência está ligada à residência dos contraentes. Vão fazer o requerimento, vão juntar todos os documentos necessários. O registrador, com todos os documentos, vai verificar se está tudo ok, se está tudo correto. Vai registrar no livro D, que aqui em Santa Catarina pode ser eletrônico. Pode ser. Não precisa ser. Tá? Então, o sistema deles já tem tudo isso para ter o livro eletrônico. Mas e se o registrador quiser imprimir? Não é proibido. Na lei, manda imprimir. Então, extrai o edital. 15 dias exposto esse edital na sede do cartório. E aí, esse edital de proclamas que está sendo exposto por 15 dias, ele vai ser publicado no jornal, se naquela circunscrição existe um jornal de grande circulação para que eu possa publicar nele também. Após 15 dias contado esse prazo, de acordo com a contagem geral de prazos e não do CPC. Então, não são 15 dias úteis, são 15 dias corridos. Então, é aquela regra geral. Eu vou excluir o dia do início, incluir o dia do fim, vou contar 15 dias, eu não posso começar a contagem num dia não útil e não posso finalizar essa contagem num dia não útil. Eu vou prorrogar para o próximo dia, como o último dia, e aí no dia seguinte eu vou certificar que não houve oposição de impedimentos. Tá bom? E aí, pessoal, certifiquei que não houve oposição de impedimentos. Dependendo do Estado, eu posso já ter enviado esse processo para o Ministério Público. Dependendo do Estado, o Ministério Público exige que passe esse prazo primeiro de 15 dias só para depois ele se manifestar. Aqui não existe essa exigência. Então, tem que mandar para o Ministério Público. Professora, você está mais uma vez ficando doida. Que história que é essa se eu já estou sabendo que o Ministério Público não está mais manifestando procedimentos de habilitação. Cuidado! Não existe alteração na lei. O que aconteceu? Uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público há muito tempo atrás, 2012, eu acho, dizendo o seguinte, o promotor não precisa, ele pode se abster de manifestar nos procedimentos ligados ao registro civil. Que na época era obrigatório mandar as retificações, transcrição, tudo para o promotor. Então, ele pode se abster de manifestar nesses procedimentos, inclusive no processo de habilitação. Mas a regra do Código Civil fala que o registrador civil tem que mandar o processo para o Ministério Público. E o Conselho Nacional do Ministério Público, eles não fazem lei, muito menos regra para o registrador civil. Não altera o Código Civil. Então, ficou um conflito, porque o Ministério Público pode se abster, mas nós não podemos deixar de mandar. Que é a nossa obrigação. Ato soleno risco... Ato soleno risco de nulidade. O que eu vou fazer? Houve uma consulta pelo Tribunal de Justiça de Minas, inclusive, para o Conselho Nacional do Ministério Público, perguntando... Para a Corregedoria, perdão... Do Ministério Público, perguntando o que fazer nessas situações. Aí a Corregedoria respondeu que nós não estamos dispensados de enviar e o Ministério Público não precisa manifestar. Então, nós temos que enviar. Chegando lá, o Ministério Público vai carimbar, emitir, fazer ofício, qualquer coisa, dizendo em cada processo que ele se abstém de manifestar. Olha que difícil. Eu vim para dizer que não venho, né? Então, o que acontece? Essa dificuldade toda, na prática, não é isso que está acontecendo. Em regra, é isso que ocorreu. Isso está tudo formalizado, em consultas expressas e tudo. Na prática, o Ministério Público fala me abstém, manda para o juiz, o juiz faz uma portaria e o registrador se abstém de enviar, inclusive, porque o Corregedor local já disse que ele não precisa mais encaminhar, tendo em vista que o promotor não vai manifestar. Chegou o promotor novo na comarca, mudou de promotor. Esse quer manifestar. O que vai acontecer? Vai ter que ser revogada a portaria do juiz, porque nós não ficamos dispensados de encaminhar. Nós ficamos dispensados em função do direito do promotor de se abster de manifestar. para facilitar, por economia processual, o juiz falou, não precisa mandar. Então, tira uma cópia da portaria, inclui em todos os processos a portaria, dizendo que não tem manifestação, porque estávamos dispensados de enviar por portaria do juiz. Mas se voltou um promotor, ele tem todo o direito de manifestar. Aí, nessa situação, nós temos que voltar a encaminhar, porque é uma exigência do Código Civil que nós não estamos dispensados dela. E aí, gente, em qual situação que, obrigatoriamente, o Ministério Público é uma obrigação deles e não do registrador? Isso tem que constar da portaria. O Ministério Público não pode se abster de manifestar em processos que têm envolvidos menores. Então, se é um processo de um menor entre 16 e 18 incompletos, aí tem que encaminhar para o Ministério Público, porque ele tem o dever de tutela desses menores. Aí ele tem que observar se foram cumpridas as exigências legais. Alguns dispensam de todos, mas aí tem que estar totalmente expresso. Tranquilo? E relatar? Nós falamos da habilitação. E se um dos noivos mora no Piauí, o outro contraente mora aqui em Florianópolis? Pode. Eles podem se casar? Claro que podem. E qual que vai ser a regra, gente? Onde vai ser esse casamento? Eles escolhem. Não tem que ser de acordo com o local de residência dos contraentes? Se são dois locais, eles escolhem em qual local que vai ser. Escolhem lá o Estado que tem um procedimento mais simples, porém, eles vão requerer habilitação em um dos cartórios e no outro vai ter que ser também publicado esse edital de proclamas. Lembra que esse deles necessário tem por objetivo dar publicidade e ver se alguém se manifesta falando que eles não podem se casar, que nós chamamos de oposição de impedimentos. Então, se é para essa finalidade, eu preciso publicar não só no local de uma das residências, eu tenho que publicar nas duas, eu tenho que cumprir a finalidade da possibilidade de todos os membros da sociedade se manifestarem ali acerca daquele casamento. Então, eu tenho que publicar, eu vou pegar o requerimento, vou fazer, vou conferir os documentos todos, vou fazer o registro no livro D, publicar o edital, vou fazer outra via do edital para publicar por 15 dias, do mesmo jeito, lá no outro cartório e no outro cartório vai ficar por 15 dias e ele vai ver se ele precisa ou não publicar no jornal, se tem ou não jornal de grande circulação. Finalizou ali essa exposição, ele vai expedir uma certidão dizendo que publicou por 15 dias e não foi apresentado nenhum impedimento para o casamento. Então, aí manda essa certidão falando que não houve oposição, a certidão do edital do outro cartório mais a certidão do edital do cartório habilitante, mais a solução acerca do Ministério Público, ou a portaria, ou a manifestação, etc., ou a dispensa dele em cada processo, resolvida a questão do Ministério Público, os noivos estão habilitados para o casamento. Aí, então, vai ser expedido o certificado de habilitação, que nada mais é do que uma certidão com todos os elementos do registro, necessários para o registro e o resumo de tudo o que ocorreu durante o processo. Eu vou falar tudo isso que eu acabei de falar aqui. Eu vou falar que foi publicado o edital num cartório, num jornal, num outro cartório, num outro jornal, expedida a certidão de não oposição de impedimentos num cartório, num outro, manifestação do MP ou não, portaria tal do juiz. Eu vou contar essa historinha no certificado de habilitação e eu sou obrigada a mencionar, nesse certificado, onde são os registros anteriores de cada um dos noivos. Então, se um apresentou uma certidão de nascimento porque era solteiro, o outro apresentou uma de casamento com a verbação de divórcio porque era divorciado, na certidão de habilitação eu vou mencionar essas informações do nascimento e do casamento anterior. Por quê? Por quê? Qual que é o próximo passo depois que eles estão habilitados para o casamento? Via de regra, nós temos já a possibilidade de marcar a celebração do casamento. Quem defere essa marcação é o juiz de paz. Ele é que vai presidir a celebração do casamento. Quem é responsável pela habilitação? Registrador civil. Quem é responsável pela celebração? O juiz de paz. Ele que é presidente do ato. Registrador cumpriu, habilitou, já está disponível ali naquele cartório para que se celebre esse casamento através do deferimento dessa data, desse local pelo juiz de paz. Então, vai ser realizado esse casamento. Uma vez realizado, registra o casamento no livro B. Tranquilo? Porém, uma vez que foi expedido esse certificado de habilitação, ele é um documento hábil para essas pessoas se casarem em qualquer lugar do Brasil. E eles têm um prazo de 90 dias para se casarem. Então, eles podem requerer junto ao cartório habilitante, eu quero extrair a minha certidão de habilitação porque eu vou casar. eu escolhi Piauí, só que a minha celebração de casamento vai ser lá em Florianópolis porque a minha família está toda lá. Então, eu pego o certificado de habilitação porque o meu contraente, meu novo marido mora lá, pego a certidão de habilitação da nossa habilitação, traz para o cartório de Florianópolis e aí vai ser feita a cerimônia com o juiz de paz, aquela celebração civil normal e aí onde vai registrar, gente? Lá onde habilitou ou aqui onde celebrou? Por que que é onde celebrou? Tudo tem que ter um porquê. Eu não falei com vocês que o registro é uma redução a termo do que acabou de ocorrer? Como que o registrador lá do Piauí vai certificar a ocorrência de uma celebração que foi lá no outro cartório? Então, olha a lógica. Por que que o casamento civil é registrado no próprio cartório que o celebrou e não necessariamente no que habilitou? só é no que habilitou se celebrou no mesmo cartório habilitante. Se eu extrair o certificado de habilitação, a certidão de habilitação para casar em outro cartório, necessariamente o da celebração é que vai registrar. A certidão vai ser daquele cartório que registrou. Por que? Porque o registro vai contar a historinha acerca daquela celebração. No dia tal, compareceram fulano, cicrano, imperante o juiz de paz, tal, foi feita a cerimônia do casamento. É uma redução a termo do que acabou de ocorrer. Então o registrador lá do Piauí não pode imaginar como foi que ocorreu aqui para registrar lá. Tem que ser aqui. Por que que eu estou falando isso e parece óbvio? Porque agora nós vamos para o casamento religioso. O casamento religioso nós vamos fazer os mesmos trâmites até a certidão de habilitação. Uma vez expedida a certidão de habilitação, ah, só um detalhe que faltou. Imagina, então veio a certidão de habilitação do Piauí para a celebração aqui em Florianópolis. Por que que eu falei com vocês que nessa certidão de habilitação tem que ter todas as informações necessárias para o registro, contar essa historinha toda do que aconteceu com data de edital e tudo mais, inclusive os dados dos registros anteriores dessas pessoas. Por que o registrador daqui que acompanhou a celebração vai precisar mencionar todos os elementos do registro através dessa certidão e vai precisar fazer o que? Comunicar para o outro cartório do nascimento e do casamento para que se faça a anotação desse casamento. Ele não tem o processo para verificar a certidão. Então, se ele não tem o processo, ele precisa desses elementos lá do cartório habilitante. Ele tem a certidão completa com tudo isso. Então, através dessa certidão, ele vai saber para quem que ele vai comunicar. Ou, eventualmente, até ele vai anotar lá se for lá no cartório dele. Tranquilo? Viu por que? Que ela tem que ser totalmente completa? Vamos pela lógica. Eu tenho que registrar e eu tenho que anotar. Então, eu tenho que ter nessa certidão todos os elementos. Vamos de novo para o religioso. E se lá, lá no Piauí, eu resolver casar no religioso? Estou habilitada, vou pegar a certidão de habilitação e ao invés de levar para outro cartório, eu vou levar para o meu pastor, para o meu padre, para o meu ministro de qualquer religião fazer a celebração. Eu posso? Sim. Aí, o que vai acontecer? Eu pego essa certidão também completa, vou levar lá na igreja, aí vou deixar arquivado lá na igreja essa certidão de habilitação e eu tenho 90 dias para casar, tanto no cartório quanto na igreja. Começa do dia da certidão de habilitação, eu tenho 90 dias para celebrar esse casamento, não importa se é na igreja ou se é no cartório. E aí, eu vou entregar essa certidão lá, o padre, o pastor, o ministro religioso vai marcar a celebração, realizada a celebração, ele vai expedir um termo de acordo com as informações que estão na certidão de habilitação, reduzindo a termo as informações a respeito da celebração que ele acabou de presidir. E aí, eu pergunto para vocês, qual cartório vai registrar esse casamento se habilitou lá no Piauí e a igreja é aqui em Florianópolis? Gente, quem registra casamento é sempre registrador civil, certo? Se eu, registradora civil daqui, realizei o casamento, eu vou reduzir a termo a minha cerimônia, tá? Se esse casamento foi celebrado lá na igreja, o padre tem livro de casamento para ele registrar? Não. Mas o registrador civil vai ter que ter informações acerca dessa celebração para ele registrar, não vai? Quem vai fazer isso é o padre a partir de dados que estão na certidão de habilitação e dados das circunstâncias da cerimônia que ele presidiu. Que dia que foi, que hora que foi, qual que foi o tipo de culto, qual que é o nome do celebrante, todas essas informações com assinatura do celebrante, dos dois contraentes que agora são cônjuges e das duas testemunhas. Não é o fato de ser religioso que dispensa as testemunhas, só que tudo isso vai ser feito num termo à parte. Esse termo tem que ser registrado. Qual livro? B auxiliar de um cartório de registro civil. Qual? O que atende ao local onde está a igreja ou o habilitante lá no Piauí? É o habilitante lá no Piauí. Por isso que eu falei detalhadamente com vocês que caso a celebração seja diante de um registrador, o registrador que celebrou, que acompanhou a celebração do juiz de paz, é o que vai reduzir a termo porque ele está contando uma circunstância que ocorreu ali na sede do cartório dele. Então, por isso, é ele que vai registrar no livro B, é o casamento civil. Agora, se eu tenho aqui o habilitante e essa pessoa vai casar na igreja, pode casar na igreja em qualquer lugar do Brasil até fora, desde que atendidas as circunstâncias do casamento religioso, ou seja, fazendo esse termo e tudo mais, trazendo aqui, vai ter que trazer aqui de volta para esse registrador porque nesse relacionamento todo só existe um registrador. É esse aqui, então é esse que vai ter que registrar esse casamento. Olha que bacana. Não vai mandar para o outro lá o que tem a ver o cartório de onde é a igreja. Nada, não é? Então, não tem a ver a localização, a igreja, a escolha da igreja é livre. Então, eu caso onde eu quiser, mas eu volto lá no habilitante falando aqui o termo da igreja registra o meu casamento no BOX. Diferente de quando eu peguei a certidão e fui casar em outro cartório. Aí, quem celebrou é que vai registrar. E aí, como que o habilitante vai saber que foi realizado esse casamento? Nessa situação vai haver uma comunicação também para o cartório habilitante falando olha, registrou esse casamento, celebrou, registrou no livro tal aqui nesse cartório. Por que que tem que ter isso, gente? Nós temos que ter em todos os processos de habilitação qual que foi o destino daquele processo. Aquele processo deu origem a um registro? Sim. Qual registro? Aqui nesse cartório no registro do livro B tal. Aquele processo com certidão de habilitação deu origem ao casamento religioso? Sim, está aqui o registro no livro BOX. Esse processo teve a expedição de uma certidão de habilitação e aí? Voltou? Não. Se não voltou eu tenho 90 dias depois da celebração para registrar, não tem? Outro prazo de 90 dias. O primeiro começou na data da expedição da certidão de habilitação tem 90 dias para casar. Uma vez que casou tem 90 dias para registrar o casamento religioso. Olha a diferença, gente. Muito cuidado, não confundam. Certidão de habilitação vai casar no cartório. Vai casar no cartório tem 90 dias para celebrar esse casamento. Então tem 90 dias para levar lá no outro cartório e casar. Tem um prazo de 90 dias agora para registrar? Não. O casamento vai ser feito ali e ali naquele momento vai ter o registro do casamento. Naquele dia, naquele momento. Então não se fala em novo prazo de 90 dias quando eu estou falando de casamento civil. Mas quando eu falo de casamento religioso sai do controle do registrador do habilitante porque ele entrega a certidão de habilitação e a pessoa vai para casar em qualquer lugar. Então ele tem 90 dias para ocorrer essa celebração. mas do dia da celebração até que haja o registro nesse livro BOX começa-se da celebração um novo prazo de 90 dias. Isso significa que o registrador que está com uma certidão de habilitação aqui se já se passaram 200 dias desde a entrega dessa certidão de habilitação ele sabe que esse casamento mesmo se ele ocorreu ele não vai mais poder ser registrado. então ele vai poder arquivar esse processo como casamento não realizado. Tranquilo? E os noivos também os contraentes a qualquer momento antes da celebração do casamento podem desistir também desse processo e aí uma certidão de desistência vai finalizar esse processo. Todos os processos têm um fim nunca que ele pode ficar em aberto até o religioso ele fica em aberto por um determinado tempo passou o tempo faz a certidão de que prescreveu e se esses noivos eles casaram só não levaram a certidão por exemplo se eles resolverem se casar o que eles têm que fazer? Se eles resolverem que querem agora registrar esse casamento eles podem? Já passou do prazo de 90. Eles têm que habilitar novamente só que aí qual que é a consequência? Esse primeiro processo vai ser arquivado com certidão de que prescreveu vão fazer uma nova habilitação e isso vai correr todo procedimento normal até emissão da certidão de habilitação eles vão se casar novamente vai ter uma nova celebração? Não essa habilitação foi só para ver ali dentro dos 90 dias se realmente eles ainda estão aptos para o casamento se ainda estão aptos para o casamento estão habilitados vai registrar esse casamento e aí é aquilo que eu falei com vocês lá no início a data da celebração já fez o vínculo desse casamento mas para que esse vínculo tenha efeito civis eu tenho que fazer habilitação então olha só fez habilitação antes prescreveu em tese só tem o casamento religioso porque não registrou não tem efeito civis mas foi feito o casamento religioso e a celebração religiosa ela traz efeitos civis cumpridos os requisitos legais quais são os requisitos? habilitação e registro a habilitação foi feita? sim mas prescreveu a prescrição da habilitação não implica em anulação da cerimônia não mas implica em nova habilitação porque eu preciso ver hoje se eles ainda continuam aptos para o casamento então eu faço nova habilitação e com isso já vejo que estão realmente aptos vou pegar a prova de que houve a celebração e vou registrar e aí os efeitos desse casamento vão retroagir aquela celebração lá atrás tá? e não necessariamente eles têm que ter tido uma prévia habilitação para que eles façam a celebração na igreja antigamente existia a igreja permitia que se fizesse aí ranço de antes de 1890 em que o casamento era só religioso a igreja permitia que se casasse só na igreja hoje para casar na igreja você tem que apresentar certidão de habilitação no civil senão não casa então antes como podia várias pessoas eram solteiras mas casadas na igreja aí até pensavam olha eu sou casada não é casada não ser solteira mas tem o casamento na igreja para que você mude o seu estado civil e seu casamento surta efeitos você tem que fazer o que? casei há 30 anos atrás? então tá agora eu preciso que esse casamento surta efeitos é possível? sim vou dar entrada 30 anos depois no processo de habilitação se eu estou apta para o casamento e olha que essa habilitação posterior ela não vai verificar só daqui para frente se estão aptos não como a cerimônia ocorreu lá atrás obrigatoriamente o registrador vai verificar para trás até a data da celebração se lá na data da celebração eles não tinham impedimento também vai que eram casados lá então ele tem que olhar lá atrás desde a data da celebração na igreja ver se naquela data até a data atual existiu impedimento não existiu então registra efeitos retroagem existiu não podem se casar tá podem mas se não se são aptos hoje mas ocorreu impedimento depois ou no momento em que fizeram a celebração os efeitos desse casamento não vão retroagir a celebração tem que ter uma nova celebração já que é hoje que estão aptos acompanharam viu como é importante uma coisa é a gente ler todo o procedimento como está lá no código civil outra coisa é a gente entender o que que significa cada um dos atos todos têm um significado e uma finalidade não há celebração fora do Brasil não há celebração fora do Brasil sim alguém pode se habilitar aqui mas precisa ir para a Alemanha e aí são dois brasileiros habilitados para o casamento vão morar na Alemanha eles podem ambos ir para o consulado brasileiro na Alemanha quando brasileiros aí só pode ser casamento entre brasileiros não pode ter um estrangeiro quando brasileiros estão no consulado brasileiro em qualquer lugar do mundo esse casamento vai seguir as leis do Brasil tá e ele pode ocorrer de acordo com as leis brasileiras ele vai ter eficácia fora do território nacional na sua próxima aula fora do território nacional essa pessoa comprova o seu estado civil aqui no Brasil para que esse estado civil seja tenha eficácia precisa transcrever isso nós vamos ver quando falar de transcrever se pode habilitar aqui casar no religioso fora não tem impedimento gente ele está perguntando se pode se tem algum impedimento para que a cerimônia religiosa seja feita fora não desde que essa cerimônia religiosa atenda a exigência brasileira de trazer todas as informações referentes à celebração inclusive com a assinatura dos contraentes de duas testemunhas e um celebrante tá então vamos dar sequência aqui então aqui a gente já matou a competência para habilitação para celebração e para o registro tá casamento religioso deve ser registrado na serventia habilitante tranquilo então aqui qual que é bom nós falamos que tudo tem uma finalidade tudo tem um objetivo por que que esses noivos precisam esses contraentes precisam se habilitar para o casamento não basta como eu ouvi semana passada não basta uma declaração de estado civil sobre responsabilidade não é um ato de declaração tem ambos ali todos os dois estão se declarando impedidos não basta isso não enquanto o casamento for um ato solene sujeito a nulidade se nós não cumprirmos os requisitos tá então a lei manda habilitar e todos os procedimentos que nós fazemos desde o requerimento até a certidão de habilitação eles tem por finalidade de uma forma resumida tudo que eu faço vai resumir em três finalidades em três objetivos eu tenho por objetivo esses três requisitos aqui essas três questões eu preciso verificar na habilitação a capacidade desses contraentes eu preciso verificar se existem impedimentos para o casamento e eu preciso dar publicidade edital né do dessa intenção de casar então a habilitação tem por requisito tem por finalidade perdão esses três aqui ó precisa ela tem a finalidade de verificar a capacidade de verificar a existência de impedimento e de dar publicidade a intenção de casar essas são finalidades do procedimento de habilitação ele precisa verificar tudo isso todos os procedimentos de habilitação passam tem que atender a essa finalidade e aí vamos para um detalhe e o casamento nunculpativo ele tem processo de habilitação alguém sabe aqui a diferença entre casamento nunculpativo e casamento em caso de moléstia grave rápido sim mas tem um requisito formal da solenidade olha só não casamento em caso de moléstia grave o que que é em caso de moléstia grave significa que tem uma moléstia que está impedindo um ou ambos os contraentes de se locomover até o local da celebração do casamento cartório a igreja etc então eles estão impedidos de se locomover ou porque tem algum impedimento físico ou porque tem qualquer questão que não seja vinculada ao discernimento não pode ter redução de discernimento porque tem que manifestar vontade então qualquer impedimento ou seja tem que estar consciente não pode ser um coma que diminua a capacidade de locomoção ou por exemplo uma moléstia grave contagiosa não vou colocar em risco todo o cartório de uma doença contagiosa mas o juiz de passo é obrigado a ir lá coitadinho com o registrador bota máscara bota roupa de astronauta vai lá e vai realizar tá então ele vai lá onde eles estão e vai celebrar o casamento o pré-requisito para esse casamento é a habilitação eles tem que estar habilitados para casar tá em caso de moléstia grave tem que existir a prévia habilitação a celebração é que eles não podem comparecer o casamento num culpativo primeiro não precisa ter habilitação não necessariamente se tiver melhor ainda mas eles não precisam estar habilitados e segundo é necessário é impositivo que eles um pelo menos um deles estejam em risco iminente de vida que que é risco nem doença contagiosa nem doença que impede locomoção não é risco iminente risco imediato de morte isso significa que se não casar nesse instante se esperar 20 minutos vai morrer mas essa situação não pode cercear limitar e nem diminuir a capacidade de discernimento tem que estar manifestando a vontade tem que estar lúcido mas o caso mais clássico que a gente não esquece na hora da prova é houve rompimento da artéria femoral tem jeito de conter esse sangue muito difícil só se a gente for o Lars Grael tiver muita sorte mesmo assim ele perdeu a perna rompimento da artéria femoral o sangue se esvai muito rapidamente então houve um acidente de carro todos os dois noivos juntos os dois estão em risco iminente um porque rompeu a artéria o outro não teve nada mas um rompeu a artéria o que que vai acontecer estando ou não habilitados para casar estando ou não tendo ou não manifestado nem que seja para um parente a vontade de casar ou seja eles podem nem ter decidido se casar ainda mas como estão diante de algo fatal ou seja vai morrer então ele pode pensar assim eu não quero morrer solteiro meu amor eu quero casar com você antes de morrer não é eu preciso casar com você então o que que ele vai fazer vai chamar seis testemunhas seis pessoas que estão paradas ali esperando o acidente olha que coisa tétrica vamos chamar seis pessoas essa inclusive é uma exceção a regra de que no registro civil testemunha pode ser parente em qualquer grau da pessoa interessada a mãe pode ser testemunha da filha que está registrando o neto dela pode a avó pode ser testemunha do casamento sim meu pai pode ser testemunha do meu casamento sim minha irmã meu filho tá independente de qualquer coisa não existe essa restrição porém o casamento nunca o pativo existe no casamento nunca o pativo nenhuma dessas seis testemunhas pode ser parente nem de um e nem do outro contraente aí essas seis pessoas elas vão ouvir desses dois tem que ser dos dois tem que ouvir dos dois a manifestação de vontade de casar ah mas e se o se o acidente foi só com o outro e tá lá longe então tá vamos ouvir aqui que ele quer se casar e aí nós vamos confirmar com a outra ela realmente quer se casar também aí nós temos o prazo da lei pra ir até a vara de família mais próxima dali daquele local dessa fictícia celebração e eu vou reduzir a termo essas informações todas e entregar pro juiz o juiz olha aconteceu isso nós somos as testemunhas desse casamento no pativo o que que esse juiz vai fazer gente? isso aqui ó essas testemunhas apresentaram a prova da pseudo celebração então nós temos a celebração lembra que eu falei com vocês que aquela regra de ter as três fases habilitação celebração e registro aquilo é regra mas existe exceção olha o non-culpativo aqui no non-culpativo não houve habilitação celebração e registro é celebração a habilitação que é uma pseudo habilitação que é o juiz que vai fazer ele vai verificar os documentos se tem capacidade se há impedimento vai dar publicidade porque ele vai publicar essa intenção no diário oficial e aí feito isso ou seja uma pseudo habilitação já houve celebração o juiz vai mandar vai determinar que o registrador ali daquele lugar faça o registro desse casamento então e ele vai dar todos os elementos como se fosse é um casamento por ordem judicial casamento no culpativo tá então nesse caso os efeitos do casamento vão retroagir a data daquela daquela pseudo celebração lá atrás e se essa pessoa é o Lars Grael e realmente alguém conseguiu foi o que aconteceu com ele no acidente lá da lancha alguém conseguiu colocar o dedo na artéria dele femoral conseguiu tampar a hemorragia de artéria imagina conseguiu tampar e ele foi socorrido claro ficou sem corrente sanguínea na perna perdeu a perna mas sobreviveu e se isso aconteceu lá com o nosso noivo querido se isso aconteceu e ele sobreviveu e aí essa sobrevivência ela ficou ou seja ele teve instabilidade no estado dele de saúde antes de registrar esse casamento o que vai acontecer o juiz vai arquivar o processo e eles vão para as vias normais de habilitação para o casamento tá tudo entendido qual que é uma outra exceção aquela regra de habilitação celebração e registro conversão de união estável e casamento não confundam união estável com conversão de união estável e casamento uma coisa é a união fática estável que não há mudança do estado civil as pessoas vivem em união estável outra coisa é fazer o que a constituição mandou e facilitar a conversão dessa união em casamento existe uma família já constituída através de uma união estável mas não existe o vínculo conjugal porque isso tem que ter o casamento civil para que haja então essa família pré-constituída pode pedir para que haja a formalização e a transformação a conversão dessa família formada através de uma entidade que nós chamamos de união estável uma família fática para a formalização através do casamento civil e isso é requerido ao registrador e nós temos que fazer habilitação celebração e registro pois é aí é uma exceção porque nós temos a existência prévia de uma família tem necessariamente que fazer habilitação porque isso que sempre eu não falei com vocês que essas finalidades de uma forma ou de outra elas tem que ser preenchidas elas tem que ser observadas até no casamento no ocupativo na conversão também mesmo vivendo em união estável eu tenho que verificar se há capacidade se não há impedimentos para esse casamento então vai ser feita habilitação só que como já existe uma família eu não tenho que ter um marco inicial como tem a celebração para o casamento para o nascimento de uma família essa família já existe quando eu vou me casar até o momento que eu entrei lá dentro do cartório e ainda não falei o meu sim eu ainda não tenho uma família aquela família nuclear formada por mim meu cônjuge e eventualmente filhos etc eu não tenho isso porque não existe uma família formada pelo casamento antes do sim da celebração a partir daquele momento do sim e que o juiz etc eu assinei sair do cartório eu já saí formando com o meu cônjuge uma família engano quem pensa que a família só nasce quando já tem filhos etc essa união casamento união estável etc forma uma família um casal é uma família então essa família formada pelo casamento ela nasce no momento da celebração quem vive em união estável já tem uma família eu não tenho que fazer uma celebração dessa família para marcar o início dessa família ela já existe eu só estou transformando uma família que é fática numa nova entidade familiar que é formal que é o casamento então por isso eu não preciso de celebração aí no caso da conversão da união estável em casamento isso suprime a necessidade da celebração porque já existe uma família eu vou só transformar eu habilitei eles estão aptos para o casamento o que eu vou fazer? registrar e aí é o que eu falei com vocês que é a exceção de que esse registro é redução a termo de um casamento que já ocorreu em relação a união estável é o registro que vai ser o marco de eficácia da relação formal de casamento já existe uma família antes mas o registro marca o início onde o efeito de casados o estado civil de casados nasce então é a partir do registro não há celebração então essa é uma exceção de que o vínculo nasce na celebração essa é uma exceção de que existem as três fases habilitação celebração e registro e porque suprime a celebração e o casamento religioso para efeito civis quando não há habilitação prévia ou porque prescreveu ou porque não solicitaram habilitação é outra exceção a essa regra de sequência não é habilitação celebração e registro e sim nesse caso celebração habilitação e registro tranquilo então são as duas exceções e o casamento no culpativo em que existe essa regra existe essa sequência porém isso é feito de uma maneira diferente da solenidade em função do iminente risco de vida tá bom então pessoal nós vamos falar daqui um pouquinho na próxima na próxima aula nós vamos falar sobre essa questão da idade númbio porém eu quero aproveitar o finalzinho da aula esses minutinhos que tem aqui para fazer o sorteio porque tem gente que pode querer ir embora não assistir a última aula além de apanhar depois que a gente liga e fala por que você não assistiu o final da aula mas a gente de repente precisa então vou fazer aqui o sorteio rapidinho tira você se for o pessoal daqui já leva a revista de uma vez se for o pessoal de casa o pessoal do concurso de cartório vai estar lá na porta do local da prova é só vocês procurarem lá a banquinha do concurso de cartório que eles entregam para vocês Claudete Cunha quem é? ah Claudete aqui ó é Cunha mesmo? Cunha ah Cunha tem um A ah aqui ó parabéns viu eu que agradeço o meu está na página 59 mas tem muita coisa legal aí ai pessoal de casa não sobrou para vocês no aulão eu vou sortear mais um eu trouxe dois tá bom oi isso vamos fazer um pequeno intervalo a gente volta para finalizar o casamento tá bom até já tá bom tchau 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 tchau